E aqui, eu queria trazer para vocês, não se preocuparem com essa imagem que vocês estão vendo aqui. A sua saúde financeira precisa de atenção. Não dê atenção para isso, por quê? Se vocês observarem aqui, radar CPF. Meu nome limpo, janeiro, fevereiro, março e abril, não estando no SPC. Compromisso com o banco. Março ficou, janeiro ficou amarelinho, verde em fevereiro, verde em março e amarelinho em abril. Isso daqui não me trouxe limite nenhum, porque o Santanderon mudou. Ou seja, eu estava verde, não aconteceu mudança nenhuma. Eu alterei renda, não houve mudança nenhuma. Alterei renda de novo, não houve mudança nenhuma. Bem, vocês estão vendo aí que aparece atualizar renda, no caso, no meu Santanderon. Então, o que é esse botãozinho vermelho X aqui? Ele pede para que eu atualize a renda, certo? Eu não clico aqui. Eu não clico aqui. Por quê? Vou explicar para vocês. Eu atualizei a minha renda este ano com o gerente Santander. Então, pegamos a renda, atualizamos a renda com o gerente. Na mesa do gerente, ela está a renda. No ON, ela está de uma outra forma. E no EI, aparece igual do ON. Só que ele pede, mesmo assim que o gerente já atualizou a renda, ele pede para que eu atualize a renda de novo. Por que isso? Porque aí ele vai buscar baseado a movimentação. Só que ele pode não considerar os pagamentos que eu faço por financiamento imobiliário, sobre os cartões de crédito, e não deduzir essas movimentações referentes ao que eu faço com o Santanderon. Então, existe um risco de eu clicar nesse botão vermelho e atualizar. E pode acontecer o quê? A minha renda, ela cair para o valor menor do que o gerente colocou. Então, fazer isso aqui é um grande risco. É um grande risco. Bem, Leandro, você alterou a renda então este mês. Só para vocês terem ideia, este mês, nós estamos em abril. Eu já atualizei essa renda três vezes. Duas por movimentação, com aquela nossa gerente do Van Gogh. Ela atualizou para mim duas vezes. Não gerou limite nenhum. 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 Não gerou novo cartão nenhum. Nenhum. E pela terceira vez eu atualizo agora com o imposto de renda. Não gerou limite nenhum. Nenhum. Tá? Então, eu estou trazendo para vocês isso. Por quê? Como está todo mundo se perguntando por que nós movimentamos o Santander ONU e o ONU não está atualizando renda, é justamente devido à mudança de sistema do Santander. Se eu clicar aqui no SIM, eu confirmo essa renda. Se eu clicar em não atualizar, eu vou deixar pendente para atualizar. Aqui não serve para nada mais. Já adiantando para vocês que isso aqui não serve para mais nada. Nesse momento que o banco travou a operação de atualização de limite automático aqui, isso aqui para nós não serve para mais nada. O que eu tenho que ver no ONU hoje é o quê? Eu posso clicar aqui. Eu posso clicar aqui, nesse caso, em alterar limite. O que mudou para mim, que eu não tinha, é essa ferramenta que vocês estão vendo. Que é, eu posso alterar o limite do meu cartão de crédito, que é do Smiles. E jogar para o Santander o Limited Mastercard Black, ou para o Limited Visa Infinity, né? Ou para o Advantage Mastercard Black, tá? Mas aqui eu não mexo. E eu posso alterar o cheque especial, caso eu queira. Também não vou fazer isso, tá? Porque é um problema que você vai ter se fizer isso. Eu vejo, nesse momento, problemas em mexer com o ONU nesse momento, tá? E aqui, eu queria trazer para vocês, não se preocuparem com essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. A sua saúde financeira precisa de atenção. Não dê atenção para isso, por quê? Se vocês observarem aqui, ó, radar CPF. Meu nome limpo, janeiro, fevereiro, março e abril, não estando no SPC. Compromisso com o banco, março ficou, janeiro ficou amarelinho, verde em fevereiro. Verde em março e amarelinho em abril. Isso daqui não me trouxe limite nenhum. Porque o Santanderon mudou. Ou seja, eu estava verde, não aconteceu mudança nenhuma. Eu alterei renda, não houve mudança nenhuma. Alterei renda de novo, não houve mudança nenhuma. Alterei renda de novo, não houve mudança nenhuma. E quando você usa o cartão acima do valor que eles dão aqui, a média, ele te coloca em verde, em amarelo. Ou seja, eu estou participando da campanha Bateu Ganhou. Por eu ter usado o cartão acima do meu normal que eu uso, do valor médio de gastos, ele me tacou para o amarelo, falando que eu estou com a saúde, com problema com o banco. Isso aqui não muda nada. O meu rating é 7, score bom. Tenho todos os cartões com o banco. Esse é o meu limite que vocês viram que eu tenho no cartão de crédito. 170 mil reais. E, teoricamente, não afetou nada. Então, eu estou falando isso para vocês, porque muitas pessoas... Ai, está vermelho a renda. Eu atualizo ou eu atualizo a renda? Ai, está vermelhinho aqui. Eu clico ou eu não clico aqui? Não clique. Não clique. Não atualize isso aqui. Porque se você atualizar a sua renda cair, você vai ter dificuldade com o gerente do banco para alterar a sua renda. Leandro, vale a pena eu mexer com isso? Gente, eu estava falando para o Clóvis sexta-feira. Eu falei, Clóvis, eu não preciso do Santander para nada. Tudo que eu queria com o banco, eu tive. Eu tenho. Eu tenho financiamento imobiliário. Eu tenho o cartão Limita, divisa em fim. Eu tenho o Mastercard Black. Eu tenho o Smiles, que eu adoro. Então, assim, para mim, esse limite que vocês viram aí, é muito acima do que eu gasto. Não chega nem um pedacinho que eu posso gastar com esse cartão. É muito acima. Está muito bem servido. Então, por que eu vou clicar nesse botão se eu posso despencar a minha renda e ter problemas com o banco depois? Então, não mexa nisso. É uma orientação dos gerentes do banco para não atualizar essa renda pelo ON. Se você quiser atualizar a sua renda... Isso aqui está assim, sabe por quê? O meu está vermelho assim, esse botãozinho vermelho, porque o gerente atualizou a renda. Se o gerente não tivesse atualizado a renda, estaria já alaranjadinho. Então, como houve atualização de renda, não faça isso. Agora, existem pessoas que tentam atualizar aqui e não funciona, não dá, não avança. Que aí é um problema com o banco que tem o cadastro. Mas o normal é o quê? Você clicar atualizar, atualizar a renda e, teoricamente, pela base anterior, geraria limites, cartões para vocês. Eu vou entrar aqui para vocês verem que aparece para mim, quando eu clico para pedir, simplesmente o cartão que aparece para mim, que aparece para mim aqui, é o mesmo que aparece para vocês. Se eu clicar aqui no pedir cartão, vai abrir para vocês verem aqui. O mesmo que vocês fazem aí. SX. Se eu clicar em pedir esse cartão, ele não pede. Ele dá reprovado. O banco está muito rígido. O banco Santander, ele está muito rígido. Referente a tudo isso que está acontecendo. E aí eu vou explicar para vocês. Lá atrás, o que o pessoal estava fazendo e continuou fazendo ainda? Só que agora mudou. As coisas mudaram. O que aconteceu lá atrás? O pessoal pegava... Eu vou dar um exemplo, tá? Imagine isso aqui ser cliente, ok? Isso aqui são clientes do banco Santander. Então, esse aqui é o cliente A, o cliente B, o cliente C e o cliente D. A, B, C, D. Ok? Eles são amigos. Eles são amigos. Eles são amigos. Ok? Esses quatro clientes são amigos. Ok? O que eles faziam entre si? Esse cliente A pegava a conta corrente dele de Santander e pegava, por exemplo, mil reais, dois mil reais e mandava para o cliente D. O cliente D pegava o dinheiro e mandava para esse cliente aqui, que é o B. E o B mandava para o C. Depois, eles invertiam o papel. Esse mandava para esse, esse mandava para esse e esse para esse. Eles invertiam de novo. E eles faziam isso constantemente para movimentar o Santander. Quando eles viram que começou a dar muito limite fazendo isso, foi espalhando. Vocês viram na internet aí que explodiu as informações referentes a isso. E aí aconteceu o que acontecia. O pessoal movimentava fraudulento o sistema para enganar o banco para ganhar mais limite. Ah, foi golpe mais golpe. Pegava a renda de 40 mil reais, pegava o Limited, fazia empréstimos, pegava o empréstimo e jogava para a conta do outro, o outro sumia com o dinheiro e por aí vai. Então o banco percebeu que essas movimentações que vinham acontecendo não eram dignas de dar limite, de gerar crédito. E aí começou então a funilar as informações. Quando foi no finalzinho do ano agora, tudo isso que vinha acontecendo travou. Eu mesmo fui um exemplo de quando o banco trabalhava com o ONU, aparecia cartões para mim assim, a rodo. Já expliquei para vocês, eu peguei pelo ONU na época, o Decolar, o Advantage, o Unique Visa Infinity, o Unique Mastercard Black, pelo ONU. E os limites, eu tirava dos cartões e jogava o limite ou eu jogava para o depois Smiles. E por fim, na última remessa que tivemos, eu peguei todos os limites que tinha e joguei para o Smiles. Por isso que esse Smiles está com esse limite alto que vocês viram aí. Então o que acontece? O banco viu tudo isso acontecer, aí veio o que mais? A inadimplência, que vocês viram que cresceu, a inadimplência. inadimplência, muitas pessoas devendo, não conseguia pagar, pessoas parcelando a dívida, renegociando, repactuando a dívida. O banco tomou uma decisão. Trava, né? Trava. E quando você precisar de limite, você vai falar com o seu gestor. Então no caso, se eu quero limite, eu falo com o meu gerente, ele vai lá e pede uma defesa e aprova. O Clóvis é a mesma coisa. Você vê, o Clóvis é cliente Santander Select. O Clóvis é um advogado renomado. O Clóvis atualizou renda, não gerou limite nenhum para ele. Você pega os membros do canal forte aí, não gerou limite nenhum. Então se você pegar essa pesquisa que eu fiz aí agora, eu fiz proposital para vocês verem, 71% é maior que 27. Concorda comigo? Então, ou seja, apenas uma minoria conseguiu ou consegue uma movimentação pelo ON com limite. Então, ou seja, a maioria, se fosse 50%, poderia falar, não, está normal. Não, é 70% para mais, não consegue alterar o ON. Ou seja, aconteceu alguma coisa com o banco. E aí você pega tudo isso que está acontecendo com o mercado financeiro, você observa, inadimplência, calote, dívidas, atraso de pagamento, repactação de dívida, e tudo isso daí o banco tem que se segurar. Ou ele se segura, ou ele continua abrindo igual ele está abrindo, e levando o chumbo grosso. Por mais que a gente fala, que você ouve a pessoa falar assim, ah, mas o banco tem seguro, o seguro cobre. Abre uma empresa, contrate um seguro, e espera o seguro pagar para você. Para você ver se o seguro te cobre, exatamente como você pensa que é. Faça igual. 0. Não é? 0. 0 0 0 0 0 0 0 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho